É, eu vi uma jornalista falando que o Gabigol tinha que respirar novos ares. Eu concordo com essa jornalista, tá? O Gabigol acabou no Flamengo. O Gabigol acabou no Flamengo. Não tem mais clima pra ele. O que ela falou é verdade. O que ela falou é verdade. O Gabigol não tem físico. Ele foi fazer uma entrevista só pra esplanar o ambiente ruim do Flamengo. Ele quis jogar a culpa do mau desempenho no departamento médico. E colocar uma pressão desnecessária em cima do Tite. Porque nós sabemos. O Gabigol não será titular em 2024. O Tite não gosta do estilo de jogo dele. Não é à toa que quando ele jogou o melhor futebol dele teve números bons e conquistou títulos o Tite não levou a culpa. Ele teve oportunidade com o Tite. Pra mim até forçado pela mídia. Ele foi mal tendo oportunidade na seleção. E agora ele tá no Flamengo que é jogar essa pressão desnecessária sobre o técnico pra ver se força a titularidade dele. Não vai rolar. Não vai rolar. O Flamengo hoje não tem condição de jogar com ele e com o Pedro junto porque sacrificaria os pontas. O Everton Cebolinha teve um final de temporada ali aceitável. o Bruno Henrique é mais importante o Gabigol o Delacruz chegando. Você congestiona mais o meio então tira ele joga com ponta também. Então mais uma opção tem aquele canhotinho também que ao meu ver é bom de bola que se tiver mais oportunidade se tiver mais oportunidade vai render. Então o Gabigol não tem mais vaga no Flamengo. Hoje tá? Final de 2023 dia 13 hoje, né? Dia 13. E eu não vejo o Gabigol com espaço no Flamengo não. Vai ser VG. Cara ele tem todo um histórico, né cara? Se você olhar aí nos últimos 5 anos dele ele só teve uma temporada ruim. Tá complicado. Então tem uma pressão extra campo aí dele dele sei lá um, dois jogos ali ele jogando bem ali a própria torcida pedir ele porque ele é ídolo, né cara? Depois do Zico ele é o maior. mas sobre esse episódio que você comentou aí dele lá no Podipa ele quis forçar realmente o ego dele foi mal pô, o Pedro passou tanto tempo no banco ali tantos problemas que teve e segurou quietinho, né? Nada claro, nada paga o que o Gabigol é mas eu acho que ele quis botar uma pressão desnecessária, cara. E detalhe, cara o Gabigol ele nunca vai jogar no Corinthians isso aí foi uma jogada de marketing muito maior do novo presidente do Corinthians do que propriamente dele ele quis botar uma pressão igual foi a época do 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 outro lá queria ir pro Palmeiras lá Bruno Henrique queria ir pro Palmeiras lá teve toda aquela pressão deles oferecendo um monte de dinheiro e ele quis botar uma pressão hoje se chega uma proposta se você ir lá os corinthianos todos cada um faz um pixel pra ajudar o Corinthians pra tirar o Gabigol do Flamengo o Gabigol não sai do Flamengo mesmo que se tivesse 50 milhões aí o Gabigol não sairia do Flamengo Lucas, tu concorda com essa doireira? Cara, eu acho que o DJ tem um pouquinho de razão sim nesse lance do que o que ele fala sobre a estrutura que o Gabigol precisa isso aí é notório, né cara? isso aí é notório o Gabigol hoje por mais que a gente esteja falando de um atleta de 26, 27 anos ele, porra ele é totalmente independente de um estilo de jogo que favoreça ele, né? se você olhar ali em 2019 que foi a melhor época o auge dele ali meu irmão o time criava ali 10, 12 oportunidades pros jogos ali pra ele fazer um gol dois gols então era então assim ele mesmo falou isso não é o que eu tô falando ele mesmo ali num jogo ali poxa, eu preciso que toda toda a engrenagem funcione pra eu poder funcionar também e teve uma época ali que, pô ele falou assim pô, o Rascaeta o Rascaeta tava machucado afastado ali e ele fala pô, tá faltando tá faltando uma Rascaeta ali pra botar a bola no meu pé ali meu irmão o Corinthians não vai montar um time igual o Flamengo ou parecido não vai conseguir fazer isso não, pelo jeito que o Flamengo tá no mercado, DJ ninguém vai montar o time ninguém vai montar e ele precisa de um time e ele precisa de um time super bom pra ele funcionar ainda mais hoje que ele tá mais velho então, mais lento não vai então ele mesmo se aparecesse 50 milhões lá ele fala não, pelo Flamengo eu vou ficar porque eu quero entregar eu quero sair por cima ele vai meter essa ele não vai e detalhe se ele fizer um ano pífio e ficar livre no mercado ano que vem o Corinthians não vai querer ele porque vai vir aquele velho fantasma do Luan o Luan foi a mesma coisa o Luan teve aqueles anos maravilhosos rei da América caramba 4 aí o Corinthians faz aquela jogada pega ele de graça praticamente mais num salário absurdo e ele não rende até sair daquela maneira lá então vai vai ter esse fantasma agora o presidente do Corinthians foi brabo ele fez toda uma jogada de marca pra, poxa deixar a a a torcida do Corinthians toda eufórica né, poxa agora eles vão ser mais agressivos no mercado mais nada ele sabe que ele tem que colocar as contas em dia tanto que ele manda ali o Renato Augusto ali que foi um dos melhores jogadores ali da temporada ali não o melhor né mas um dos melhores ali ele manda ele queria até que o Iroberto fosse embora por quê? que ele precisa respirar pra mais tarde ele montar uma equipe competitiva mas aí ele fez uma jogada de marketing de mestre aí mano, vamos ser realistas vamos ser realistas você tá num clube que tem mídia tem torcida como o Corinthians também tem mas tá na Libertadores e tem time que vai disputar o título tu tem outro clube que tá lá toda hora perdendo o jogador não tem um elenco formado não sei nem quem é o treinador enfim vai jogar só americana pra onde você vai não tem hoje atrativo entre Flamengo e Corinthians não tem comparação é discrepante a diferença não tem eu acho que ele tem que sair do Flamengo sim acabou pra mim ele acabou no Flamengo mas não quer dizer que ele tem que ir pro Corinthians mas a situação do Gabigol é muito difícil muito difícil porque ele não tem futebol pra jogar na Europa a gente sabe que ele foi jogar na Europa ele ia jogar lá no Varsóvia sei lá no Estoril algum time fraco da Europa ele não tem técnica pra isso e ele falou que ia ir pra Copa se ele quer ir pra Copa ele tem que estar jogando em um clube de visibilidade de alto nível de alto nível na Europa ele não consegue só resta pra ele aonde? Brasil no Brasil hoje os times que estão na Libertadores com visibilidade talvez só o Bragantino vai querer ele é, que pode montar uma equipe que pode montar uma equipe pra poder porque assim, o Gabigol ele precisa de pessoal jogando pra ele São Paulo vai querer o Gabigol? não tem como Fluminense? não Palmeiras? talvez o Grêmio, tá? me equivoquei talvez o Grêmio você acha que o Gabigol não daria certo no Grêmio, não? cara, a questão também ou seja, não daria, pô mas acho que a questão também do Gabigol é o seguinte, cara é a acomodação também porque olha só o Gabigol se ele pratica essa temporada que ele praticou esse ano em qualquer outro time ali que esteja disputando um título ou... ele meteu gol pra caramba, pô quantos gols ele meteu? acho que 20 tá, beleza mas sabe que no Brasileirão foi 5, né? você sabe disso a maioria foi no Estadão que os jogadores ele meteu gol não lembro então, aí vamos lá qualquer outro time que esteja com ambição de título tivesse o Gabigol ele seria cobrado ao extremo exatamente no Flamengo não vou falar que ele não foi cobrado teve muita torcida do Flamengo pedindo até a cabeça do Gabigol mas querendo ou não, mano o cara é ídolo, né, cara? não, eu falei ele é ídolo os caras amaciam muito quando falam com o Gabigol então assim porra o Gabigol tem que pensar ele vai pensar 50 vezes antes de sair do Flamengo porque mesmo se ele ficar ali e fazer uma temporada razoável no Flamengo ele ainda vai ficar ligando o salário dele torcida vai ficar pô, o Gabigol errou aqui mas ó o cara ganhou o nosso Libertadores ganhou dois exatamente entendeu? então assim acho que ele vai pensar muitas vezes antes disso aí foi marketing total dele foi marketing ele quis forçar uma situação pra galera falar assim ó, não ele tem que dar tem que dar mais vezes porque ele sabe que ano que vem as portas vão se fechar com ele e o Flamengo com o carro do Tite entendeu? ele é ídolo nada vai apagar pô, a história dele ele é brabo e eu acredito até que como todo torcedor ele é saudosista daqui uns anos quando ele sair do Flamengo a galera porra, brabo era o Gabigol na época dele é o normal do ser humano mas assim ele quis forçar uma parada e quis fazer um marketing ali pra galera opa vamos renovar mas poxa mano caraca mano 1 milhão e 600 quanto que o cara já ganha já luca já entendeu? então assim o negócio é aguardar e pro ano que vem o que vai se desenrolar e mano Corinthians eu cravo aqui ele nunca vai pro Corinthians nunca uma que hoje não tem condições financeiras e outra que meu irmão o Corinthians precisa de jogadores que levam o Gabigol ao jogador que é o toque final entendeu? que é o passe final que é o cara ali que só vai empurrar a bola pra dentro ali do gol ali e pronto ele precisa de jogadores como Arrascaeta Renato Augusto se estivesse bem então precisa de jogadores que criem entendeu? e é complicado o Gabigol não é um jogador que cria eu sou porra meu irmão sou fã dele do Gabigol mas ele não é um jogador igual Arrascaeta igual o Bruno Henrique que são jogadores muito mais importantes pra se montar uma equipe do que ele e aquilo o Corinthians agora se desfez de todo mundo o Corinthians agora tá em montagem vai pagar quase 2 milhões num jogador por mês ali que poxa não é aquele jogador de ponta diferente se fosse o Dudu da vida do Palmeiras é muito diferente é um jogador que porra meu irmão que puxa a responsabilidade que vai pra cima que pega a bola no meio que carrega diferente do Gabigol do Palmeiras Obrigado.